Se vocês lembrarem, na semana passada eu trouxe aqui o vídeo do Oliver Stunkel em que ele falava que para os democratas vencerem uma eleição eles precisavam ter, pelo menos estar pelo menos 3, 4% na frente no voto popular e aí eu falei assim, isso não é uma regra é algo que se verifica e por quê? Porque o colégio eleitoral tem um bias ele é enviesado ele tem um viés porque como os estados menores que tem 3, 4 votos no colégio eleitoral o valor de um eleitor por voto vale mais então estados menos populosos acabam garantindo para os republicanos que é geralmente quem vence nesses estados que são estados mais rurais uma vantagem no colégio eleitoral e aí isso teria que ser compensado nos grandes centros numa votação maior dos democratas o que daria 3, 4% na frente para que eles vencessem no colégio eleitoral expliquei isso semana passada só que lá na semana passada eu trouxe essa informação de que na pesquisa do Siena College a Kamala Harris tinha aparecido perdendo por 1% no voto nacional mas estava vencendo nos principais estados Michigan, Wisconsin e na Pensilvânia então ela estava chegando nos 270 votos que são necessários para vencer o colégio eleitoral mas perdendo no voto popular e eu falei assim, gente ou isso é uma prova de que o colégio eleitoral já não está tão enviesado ou essa pesquisa estava completamente furada e aí isso motivou o Nate Kohn que é o pesquisador que cuida da pesquisa da Siena College explicar o que ele acha que está acontecendo e ele falou assim, olha existe a chance do Trump vencer no voto popular mas perder no colégio eleitoral qual que é a hipótese dele? a hipótese é que a vantagem de Trump no colégio eleitoral diminuiu e que a Kamala Harris pode vencer sem ter mais de 1% a mais nos votos nacionais quais seriam as razões? e aqui é uma das horas que a gente para para pensar vamos lá primeiro, se você for comparar em relação a 2016 o Trump venceu por margens pequenas em Ohio, na Flórida e a Hillary foi muito bem votada no Texas ela teve mais votos no Texas do que o Barack Obama, certo? então, nesses estados em que o Trump já tinha virado ele ampliou a vantagem dele ou seja, ele tem mais votos nesses estados do que ele teve em 2016 o que já faz com que o voto popular a vantagem dos democratas diminua porque agora o Trump está com mais votos em estados e aí que é muito interessante o Trump cresceu em dois tipos de estados nos estados que ele já estava vencendo ele ampliou a vantagem dele e ele cresceu em estados que ele não vai ganhar então ele cresceu em Nova York e cresceu na Califórnia ou seja, a vantagem dos democratas na Califórnia e em Nova York os democratas vão vencer esses dois estados mas por margem menores do que eles tinham antigamente, certo? só que, por outro lado por outro lado nos estados onde há uma disputa os famosos battlegrounds Michigan, Wisconsin Pensilvânia Carolina do Norte Geórgia ele não cresceu em alguns lugares ele estagnou ou caiu mas a diferença ainda continua a mesma ou seja, o crescimento do número de pessoas que vão votar no Trump está crescendo em lugares onde a disputa no colégio eleitoral não será decisiva uma segunda razão segundo o Nate Kohn em 2016 o principal eleitores do Trump foram os brancos sem faculdade no entanto hoje o Trump é o presidente republicano e tem a maior projeção de votação entre negros e latinos então entre essas duas minorias negros e latinos o Donald Trump também avançou então o número do voto dele cresceu em estados que ele não vai ganhar ou em estados que ele já ia ganhar o número dos votos do Trump cresceu entre a população negra e a população de latino que dá mais ou menos dois juntos 25% da população americana certo? um pouquinho mais só que esses eleitores os negros e latinos não são decisivos nos três estados onde a disputa está para ser decidida Wisconsin Michigan e a Pensilvânia então olha só que interessante o fato dele ganhar votos de negros no Deep Salt e na Califórnia não mudará o resultado ele já ia ganhar no Deep Salt que ali Alabama Missouri Missouri mais pra cima Alabama Carolina do Sul Texas enfim Louisiana ele ganhou ele avançou entre os votos negros daquela região mas ele já ia ganhar ali então muda pouca coisa ele avançou sobre o voto afro-americano na Califórnia mas ele já ia perder lá não vai mudar muita coisa e nos estados latinos onde essa população poderia decidir ela não é decisiva o número dela não é suficiente para a reversão de uma eleição e é muito importante lembrar que latinos não são uma coisa só então quando você fala votos latinos o Trump cresceu entre os votos latinos tem que ver quais segmentos os latinos entre os mexicanos venezuelanos cubanos entre vários outros e aí o Nate Conn ele acha que a gente que um dos equívocos de quem acompanha as pesquisas é mirar em 2020 para tentar acertar o resultado de 2024 segundo ele seria importante que a gente tentasse comparar os números com o que foram as eleições de 2022 as eleições para o congresso porque o que ele fala tem que olhar se a Kamala Harris vai ser competitiva nos distritos mais populosos desses três estados e foi onde os democratas conseguiram marcar território na eleição de 2022 houve um avanço dos democratas dos republicanos nas eleições de 2022 em Nova York e na Califórnia mas que não será suficiente para garantir uma vitória do Trump nesses estados então se a gente olhar para 2022 olhar as projeções de votos que os democratas tiveram nas regiões populosas desses três estados a gente tem uma previsão melhor então ele acha que o resultado dessa eleição de 2024 será mais semelhante com o que foi a eleição de 2022 onde os republicanos venceram no voto popular quando você pega o número de todas as pessoas que votaram as pessoas votaram em 2022 lógico que não era eleição para executivo era legislativo mas votaram mais para republicanos do que para democratas e aí é isso que ele está defendendo afinal de contas o resultado da pesquisa dele beleza então pode ser que isso isso explicaria porque o Donald Trump está crescendo tanto no voto nacional mas a Kamala Harris continua com uma leve vantagem no colégio eleitoral você acabou de ver um corte da Imperia Live a live imperialista do canal do Sorrilha que vai ao ar toda segunda-feira 8 horas da noite se você gostou do conteúdo considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives além de várias outras vantagens que você vai ter acesso já deixa um like no vídeo se inscreva no canal caso não seja inscrito caso não seja inscrita nos vemos na próxima se ya que vai ser inscrito